A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! Sobre mim, Sobre mim Eu abro meu coração Pra te receber, ó Senhor Rei dos Reis E fiel a ti eu serei Não importa o que falem ou pensem de mim Ainda que tentem parar meu clamor Tua destra vai me proteger E o inimigo me acuse, ó Senhor Tu me acordes, oh meu Deus Prostrado estou aqui, Senhor Não tem sentido eu viver sem Tua presença Retira de mim o que me faz infeliz Manifesto o Teu poder Eu vou Te buscar Vou Te louvar Minha vida é pro Teu louvor Eu quero ser Um vaso em Tuas mãos Tua presença alegra o meu ser Prostrado estou aqui, Senhor Não tem sentido eu viver sem Tua presença Retira de mim o que me faz infeliz Manifesto o Teu poder Sobre mim 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 Manifesto o Teu poder Sobre mim Sobre mim Sobre mim Sobre mim Amém.